Oi, eu sou a Daniela Nascimento do blog Dani Chinelos Decorados, especialista em chinelos de cortes, pedrarias, cabedais e pérolas. E hoje eu vou te ajudar a fazer esta trama, olha que graça minha gente. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo e se você já gostou, deixe seu like e fica comigo no vídeo até o final. Você vai precisar de pérola número 3, eu vou usar em dois tons, no preto e no dourado, pérola 4 eu vou usar no dourado e no preto, pérola número 8, pérola 10 eu vou usar no dourado liso e no preto craquelado, nylon 035, tesoura e alicate. Pra começar, tu vai colocar, ó, 6 pérolas número 10 na tua linha e vai dar os seus 3 nozinhos. Prontinho, ó, aqui eu já dei os 3 nozinhos, eu não vou esconder, por enquanto, esse nó dentro da pérola, porque a gente vai passar a linha várias vezes e ela vai estourar, tá? Então, o nozinho, ó, vai ficar pra cá e eu também deixei um pedaço do fio pra arrematar depois. Agora, você tá saindo com a tua linha na pérola 10, você vai colocar uma pérola 3 e vai entrar, ó, na próxima pérola, você vai preencher os espaços. Tá? Mais uma vez, ó, a tua linha tá saindo aqui na pérola 10, tu vem e coloca uma pérola, oi, uma pérola 3, desculpa, e entra na próxima pérola. Aqui, esse é o teu passo a passo, você vai fazer isso em todos os espaços. Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó, já preenchi todos os espaços. Agora, tu vai sair com a tua linha, ó, de uma pérola 3 e vai colocar a sequência, ó, 4 pérolas número 3 e uma pérola número 4. E aqui é o seguinte, ó, segura a linha no dedo que vai ser mais fácil. Separa a pérola 4 e volta, ó, só de cima pra baixo, só na penúltima pérola. Tá saindo com a tua linha aqui, ó, na pérola 3, tu vem e coloca, ó, mais 3 pérolas número 3 e entra com a tua linha, ó, na próxima pérola 3 aqui, ó, que você vai fazer um contorno nessa pérola 10, ó, certo? Tá? Mais uma vez, ó, você tá saindo com a tua linha aqui na pérola 3, você vai colocar 4 pérolas número 3 e uma pérola número 4. Separa a pérola 4, ó, e desce a tua linha só pela pérola 3. Se você não tiver a pérola 4, não tem problema, coloca a 3 aqui e faz esse mesmo passo a passo, tá? Tá? Mais uma vez, ó, a tua linha tá saindo aqui na pérola 3, você vem e coloca, ó, 3 pérolas número 3 e entra com a tua linha, ó, na próxima pérola 3 aqui do meio. Mais uma vez, ó, a tua linha tá saindo aqui, ó, na pérola 3, tu vem e coloca 4 pérolas número 3 e uma pérola 4. Separa a pérola 4 e desce a tua linha, ó, pela pérola 3. Tá? Tá saindo com a linha aqui, ó, na pérola 3, tu vem e coloca, ó, 3 pérolas número 3 e entra na próxima. E agora, ó, esse é o teu passo a passo, certo? Você vai fazer isso, ó, em todas as pérolas 3. Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó, você fez todo o contorno, você vai terminar e agora você vai subir a tua linha por 2 pérolas nessa lateral, certo? E a gente continua com a pérola 10, ó, você vai colocar uma pérola 10. Usou duas aqui, ó, do lado de cá, você também vai usar duas pérolas, ó, desce por duas. Tá vendo aqui? Passa com a tua linha, ó, por a pérola do meio e já sai lá do outro lado. Chegou aqui, ó, na pérola 10, você vai subir por 3 pérolas. Agora aqui, ó, você tá saindo com a linha, coloca uma pérola 10, ó, sempre vê a pérola do meio, certo? Essa pérola 3 aqui do meio, ó, passando a pérola do meio, você vai subir por duas. No caso, ó, a gente vai descer, porque a linha tá saindo aqui. Subiu por duas, a gente desce por duas, passa pela pérola do meio, que a gente colocou ainda agora, e já caminha até lá do outro lado, ó. Chegou aqui, ó, novamente, você tá saindo na pérola 10, você passa na pérola 3 do meio, e já sobe por duas. Vai colocar agora, ó, mais uma pérola 10, desse lado aqui, ó, você vem a mesma coisa, desce por duas pérolas pra sair lá do outro lado. Tá vendo? Pronto, ó, agora, esse vai ser teu passo a passo, você vai colocar a pérola 10, ó, em todos os espaços. Eu vou adiantar e já volto. Prontinho, ó, já finalizei aqui, agora, vai ser o mesmo processo, ó, você vai passar com a pérola 3 aqui do meio, vai subir por duas pérolas 3 da lateral, certo? E aí, você vai colocar, ó, seis pérolas número 3 e uma pérola número 4. E é exatamente igual, ó, separa e desce pela pérola 3. Agora, ó, você tá saindo com a toalhinha na pérola 3, tu vem e coloca, ó, cinco pérolas número 3 e entra aqui, ó. Agora, fica mais fácil, ó, pra você saber as que você tem que entrar, porque você já fez a pérola 10 aqui, certo? É o mesmo caminho, e aí, você vai entrar até chegar lá no outro lado. Mais uma vez, ó, passa na pérola 3 do centro, sobe por duas, coloca seis pérolas número 3 e uma pérola número 4. Separa a pérola 4, ó, e desce a toalhinha na pérola 3. Tá saindo com a toalhinha aqui, ó, na pérola 3, tu vem e coloca, ó, mais cinco pérolas e entra aqui do outro lado. E vai caminhar com a toalhinha, ó, novamente, até chegar lá a outra pérola. E aqui, ó, esse passo a passo é exatamente igual como nós fizemos aqui embaixo com a pérola preta, tá? Ó, é exatamente igual, você vai contornar agora todas as pérolas aqui de cima. Eu vou adiantar e já volto. Prontinho, ó, finalizei aqui. Agora, ó, tu vai sair de qualquer uma das pérolas, aqui 10, e vai colocar, ó, uma pérola 10. Toalhinha tá saindo de um lado aqui, ó, você vem e entra pelo lado contrário na pérola de cima, pra poder parelhar e deixar ela certinha. Pronto, ó, agora aqui, tu vai sair com a toalhinha, ó, numa pérola 10, tá? Deixa a tua flor assim, ó, vai ficar mais fácil. Uma pontinha pra lá e uma pontinha pra cá, certo? Vai sair com a toalhinha na pérola 10 e vai colocar a sequência, ó, uma 8, uma 10 e uma 8. Toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. Agora aqui, ó, tu vai colocar 5 pérolas, número 10. Toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. E aqui, ó, ele vai ser o meio do teu chinelo. Então, tu vem e passa a toalhinha reforçando umas 3 vezes, nessa e nessa daqui, pra ela poder ficar bem firme. Agora aqui, ó, tu já reforçou, vai colocar pérola 3 entre os espaços dessa pérola 10, ó. Vai colocar uma pérola 3, e vai fazer isso até ocupar todos os espaços, ó. Minha linha deu nó aqui. Ó, você vai fazer isso em todo o contorno. Eu vou adiantar e já volto. Agora aqui, ó, você já fez o contorno com todas as pérolas 3. O que é que você vai fazer, ó? Essas duas pérolas aqui, 3, você vai deixar sem fazer nada. As laterais e as de cima, você vai fazer uma mini florzinha. Então, ó, passa uma, sai na lateral. E aí, você vai fazer, ó, colocar 3 pérolas, colocar uma mini florzinha. E já caminha a toalhinha, ó, pra próxima pérola 3. Mais uma vez, ó, a toalhinha tá saindo aqui na pérola 3. Tu vem e coloca mais 3 pérolas. Entra com a toalhinha, ó, pelo lado contrário. E já caminha pra próxima pérola 3. Tá bom? Mais uma vez, ó, a toalhinha tá saindo na pérola 3. Tu vem e coloca, ó, mais 3 pérolas. Entra pelo lado contrário e já sai lá na pérola 3 do outro lado. Mais uma vez, ó, a toalhinha tá saindo aqui na pérola 3. Coloca 3 pérolas. Entra pelo lado contrário. E aqui, ó, você vai passar a toalhinha pra sair lá na 10, certo? Lembra que essas duas pérolas 3, a gente não vai colocar nada nelas. Então, você passa pela 3 e sai na pérola 10. E agora aqui, ó, você vai sair com a toalhinha na pérola do centro. Vai colocar uma pérola 10. E vai entrar com a toalhinha, ó, na pérola de cima. E aí, ó, você vai passar a toalhinha na pérola de cima. Prontinho, ó, finalizei aqui. Ficou dessa forma. Agora, ó, se for a primeira que você tá fazendo, tudo bem. Se já é o segundo pé, você vai ter que prestar atenção, tá? Eu já fiz o pé esquerdo. Então, a parte trabalhada ficou pra fora, certo? E o liso pra dentro. Agora, eu preciso fazer o pé direito. Então, a minha flor tem que ficar pro lado de fora. E o simples pro lado de dentro. Então, aqui é o seguinte, ó. Vai passar a pérola do centro. Sobe por duas. Toalhinha vai sair. Vai fazer o pé esquerdo. É a mesma coisa. A pérola do centro. Sobe por duas. E toalhinha vai sair aqui no esquerdo, certo? Direito sai pra cá. Esquerdo sai pra cá. Correto? Agora, você vai colocar, ó. Três pérolas número três. Eu vou fazer aqui por trás, vai ficar mais fácil pra você fazer. Toalhinha tá saindo de um lado. Você vem e entra pelo lado contrário. Vai ficar assim. Mais uma vez, ó. Lembra que você tem que reforçar isso daqui, tá? Saindo com a toalhinha, ó. Três pérolas número oito. Toalhinha tá saindo de um lado. Você vem e entra pelo lado contrário. E aqui, ó. É trama básica. Você vai fazer essa parte do tamanho da tira do teu chinelo. Você vai centralizar essa daqui. E crescer a trama. Eu vou adiantar e já volto. Prontinho, ó. Finalizei aqui. Ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras, tá? Agora, aqui, a gente precisa fazer o outro lado. Eu já adiantei aqui, ó. É o mesmo passo a passo que a gente fez essa, tá? Ficou com uma, duas, três, quatro. E fiz a mini florzinha. E aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Pra emendar na flor. Você viu que as duas aqui não teve mini florzinha. Só nas laterais e na ponta, certo? Então, você tem que fazer exatamente igual, tá? Agora, você tá saindo com a tua linha na pérola dez. Você vai colocar uma pérola oito. Pra gente poder fazer a emenda igual tá aqui nesse lado. Então, ó. Você vê pra onde a tua linha tá saindo. A minha tá saindo pra este lado. Na mesma reta, ó. Que você fez lá em cima. Você vai usar a pérola aqui de baixo. Minha linha tá saindo nesse sentido. Então, eu entro no mesmo sentido da linha, ó. Tá vendo aqui? Aí, agora, pra poder fechar. Você vem e coloca, ó. Mais uma pérola oito. Certo? E agora aqui, ó. Você vem e entra pelo lado contrário. Da pérola dez. Da onde você começou. E pronto. Aqui, ó. Você já fez a sua emenda. Certo? Agora aqui, você vem e passa a toalhinha umas duas ou três vezes pra deixar ela bem firme. E é só arrematar. Prontinho, ó. Finalizei aqui. Olha que linda que fica. E aqui está o parzinho. Olha. Essa flor aqui, ó. Essa trama, na verdade. A flor é a flor da tramanize, tá? Já tem ela aqui no canal. Só mudou o detalhe de colocar a florzinha aqui. E essa parte aqui, ó. É toda lisa. Isso aqui é uma foto que eu recebi de uma artesã. Neste modelo, assim. E ela pediu pra eu reproduzir. Porque é uma encomenda. Então, eu tô fazendo pra enviar pra ela, tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, então curte. Compartilha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ficou com dúvida? Leva dúvida pra casa, não. Deixa aqui nos comentários pra poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui. E te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.